Feira de Santana Felicidade e telefone Só escolhi ser feliz Por isso todo mundo passa Feira de Santana, bota a mãozinha, abraça e me canta Tô dizendo aos meus amigos Me apaixonei E o que eu sei Vai ser nossa cidade, nosso telefone O endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando Felicidade e telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Está apaixonado, bota a mãozinha, abraça e me canta, vai Por isso Vai passar Tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei E minha pai Feira de Santana, famosa e esse vacio E o que eu sei Vai ser nossa cidade, nosso telefone Sua endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas Vai ser nossa cidade, nosso telefone Sua endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas E arroia a gente Quem tá feliz, sai do chão, sai do chão, feliz Uh, 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 uh Você! Apenas que a gente se atrapalha Mas deixa eu te ensinar Eu me defoiar Eu dei uma casa bonita Uma vida de princesa Todo dia ela acorda O café já estava sobre a mesa Com frutas variadas Torradas para ter Mas quem ainda vai receber? Eu dei Dinheiro para pagar O cartão dele uma televisão Quarenta e seis polegadas LG dele um fogão Quatro poucas eletrodutos E você pergunta, meu irmão O que você ganhou? Eu levei Segura, segura, segura Daquela Eu levei e foi Eu levei e foi Lado esquerdo também Daquelas Eu levei e foi Eu levei e foi Gaia Doeu, 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 doeu Mais eu, mais eu, mais eu Eu vou sair por aí Eu quero é ser feliz Meu lado esquerdo Meu lado esquerdo, meu lado esquerdo Meu lado esquerdo Eu levei e foi Segura, segura, segura Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi Gaia Você levaram Você levaram foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Doeu, 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 doeu Doeu, doeu, doeu Doeu, doeu, doeu Mais eu, mais eu, mais eu Eu vou sair por aí Eu quero não é ser feliz, mas quando eu lembro depois de tudo que fiz Eu levei e foi ganha, eu levei e foi ganha Daqueles que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganha, eu levei e foi ganha Daqueles que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganha Dica no saco! Mostra, mostra, mostra Ô, seu polícia! Alô, pessoal do camarote, beijo! Para o direito, lado esquerdo, no fundo, beijo! Seu polícia é que eu separei Segura, segura, segura Os vizinhos estão reclamando do volume do... Mas enquanto ela não voltar Me afogando Alô, feira de Santana, é vocês, é vocês! Toda multa que eu vou pagar Sofrimento Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia é que eu separei recentemente Tem paixão Tem paixão, tudo bem Será que o Senhor vem ver? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Afogando no ar O som do carro O som do carro não tá Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento Sofrimento É nada Coração Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando No ar O som do carro não tá Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento No ar Coração Compreenda por favor O meu amor me deixou Arrocha! 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 Oh, saudade de feira de Santana, pai! Essa, com certeza, vocês vão cantar comigo Ouviré, né? 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 De uma só mulher Eu sosseguei Ontem foi a despedida Tava nada nessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a volta o meu plano Que eu estava procurando Em feira de Santana Uma mulher bonita Fica a cinema Eu sou o papo efeito Quer curtir balada Já tem seu passeio Vou ficar em casa Mando o fim inteiro E me dê comigo Seu brigadeiro E nessa vida Nós somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Se quer cinema Eu sou o papo efeito Quer curtir balada Já tem seu passeio Vou ficar em casa Mando o fim inteiro E me dê comigo Seu brigadeiro E nessa vida Nós somos dois, três, quatro Quero quantos você A partir de hoje Eu sou o homem E uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Sosseguei Sai do chão, Felipe Santana Agora, quero ver Essa é nossa O homem também chora O homem também sofre de amor Você A mulher que eu mais amava Me deixou Vá lá de amor Eu sei que te enganei Me perdoa, amor O homem vai arrependido Sem amar Por não te dar valor Eu sei que fui errado É só te magoar Mas a vida me mostrou E me ensinou Que sem você danar Assim Tô sozinho Sem carne Pra poder me abraçar Tá doendo Tô sofrendo Me deu a chance Pra recomeçar Você O homem também chora O homem também sofre De amor O que é que eu faço? A mulher que eu mais amava Me deixou O homem também chora O homem também sofre De amor O que é que eu faço? A mulher que eu mais amava Me deixou Vó de amor Marcelo na guitarra Tu sozinho Sem carne Me errou Você Pra poder me abraçar Tá doendo Tô sofrendo Me deu a chance Você O homem também... Segura, 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 segura Mais alto! O homem também sofre O homem também sofre O homem também sofre A rocha A rocha A rocha A rocha Ô, saudades! O que eu mando um grande abraço Ao pessoal de Salvador E alguém de Salvador Ele baixou! E alguém de férias de Santanaí! Seja bem-vindo ao nosso show A todos os turistas A do São Paulo, Rio de Janeiro Minas Gerais Obrigado! Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri falta um ano Tô te procurando Pra dizer O dia passa Vai acabar Se não tem hora De ir embora Hoje Ele vai ficar Num momento Deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me levar Com certeza Ele vai até mais Com outra intenção Seja bem-vindo e você É a única oficina E agora será E a minha Tava sozinha Se sabia de tudo Se vira Com o varão é mim O seu tempo Que não vale nada E só te entregando Pois agora Fora ele ainda Saiu chorando Essa competição Por amor Só se viu Pra me machucar Já na sua mão Você agora Vão cuidar Do traído Me faça esse Feira de Santana Bota a mão Que tá se brincando Todo por aí vai Iê Você É É É É Daqui um tempo Você vai se acostumar E você é a ela Que vai enganar Você não vai mudar O seu primo Que não vale nada Estou te entregando Pois agora Fora ele ainda Saiu chorando Essa competição Por amor Só se viu Pra me machucar Já na sua mão Você agora Vai cuidar Meu traído Me faça esse favor Iê 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 Quero ver você morar No motel Estou te expulsando Do meu coração Sou mais consequência Dessa traição Iê 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 Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E vai ser a ela Que vai enganar Você não vai mudar Essa aqui foi em homenagem A vocês de Feira de Santana, Bahia Bota a mãozinha pra cima 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 E bate na mão, bota a mão E bate na mão, bota a mão E bate na mão, bota a mão Quem souber cantar, pode cantar comigo Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar O nosso centro bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu e é seu E o fim precisa rimar O nosso centro bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu e é seu E o fim precisa rimar O amor da sua vida sou eu E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu e é seu E o fim precisa rimar O nosso centro bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu e é seu Tudo que é meu e é seu E o fim precisa rimar O amor da sua vida sou eu 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 Sei no tempo vai ser cruel Sei no tempo vai ser cruel O amor da sua vida sou eu Que eu te ajudo a levantar Desde depois que acordar Vem cá Eu jurei te amar não vai dar Esquece não Saiba Saiba E prazer Vou te amar Eu só quero poder cuidar de você E jamais esquecer o seu nome Vem seus braços E protege da fé Eu só quero Porque assim estou E vim te dar amor Te ver feliz Não vou te deixar Pra sempre vou te amar Confirir Segure e espalhar Sei que o tempo vai ser cruel Mas eu prometi te amar Vossa juventude acaba E a ver se vem Juntos olhando o tempo passar E no final Eu te ajudo a levantar Vem me beijar depois que acordar Vem cá Eu te ajudo a levantar Esquece não Saiba Vou te amar Marcelo da guitarra Marcelo da guitarra Vem cá Vem cá Eu jurei te amar No altar Esquece não Esquece não Saiba Vem cá Vem cá E pra sempre Vou te amar Saiba Vem cá E pra sempre Vou te amar Essa é a nossa Depois da traição Baixinho, baixinho, baixinho O amor, a desconfiança apaga tudo Depois da traição Esquece tudo que é perfeito Cada um vive do seu jeito Essa é a última vez Ninguém me fez chorar Não deixamos tudo como está Não adianta mais brigar Eu sei que seus direitos sempre foi assim Sabem sei que nunca vai tocar por mim Salve a minha vida de uma vez Hoje em diante eu sou seu bem Não tem por que viver assim Foi desse jeito, é ruim pra mim Senhor, minha vida de uma vez Hoje em dia eu te sou, Senhor Não tem por que viver assim Foi desse jeito, é ruim pra mim Rocha O José Sábio, o Silvano Salles E o Sr. Silva Pra você Melhor deixarmos tudo roubista Quando não quer a Maria, tá bem obrigado Os três dois jeitos sempre foi assim Também sei que nunca vai mudar por mim Sai da minha vida de uma vez Hoje em dia eu te sou, Senhor Não tem por que viver assim Foi desse jeito, é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez Hoje em dia eu te sou, Senhor Não tem por que viver assim Foi desse jeito, é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez Hoje em dia eu te sou, Senhor Não tem por que viver assim Foi desse jeito, é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez Hoje em dia eu te sou, Senhor Não tem por que viver assim Foi desse jeito, é ruim pra mim É você Para de medir pra você mesmo Seu amor, por que não é seu medo Não adianta disfarçar Não tem por que viver assim Você não vai mudar Carina morre de seumem Tá sofrendo, só que não assombe Insiste em se enganar Os seus olhos... Entrega o povo mesmo sem você querer Que ainda não existe um divino Vocês comigo, vai! Você! Segura, 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 segura Lado direito, vai! Você mente Lado esquerdo Você mente Quando fala pros amigos que me irem esquecer Mas você não me convencer Eu sei que seu amor Tá gostoso, obrigado pela atenção, pelo carinho de todos vocês Você joga, pega Eu já sei você querer Que ainda existo E vivo dentro de você Você mente Quando diz que está em outro e não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade e deixou de E mais Você mente Quando fala pros amigos que me irem esquecer Mas você não me convencer E diz que seu amor Sou feliz Você mente Quando diz que está em outro e não quer mais voltar Você mente Você mente Se que não sente mais saudade e deixou de E mais Você Quando fala pros amigos que me irem esquecer Mas você não me convencer Eu sei que seu amor Sou feliz Mas você não me convencer Eu sei que seu amor Sou feliz Tem alguma mulher solteira aí embaixo Tem alguma mulher solteira lá no fundo Aquele sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Eu te vou enxergar Eu te vou enxergar Quando tem mãozinha da minha boca a beber E um sorrisão de orelha a orelha vai me faltando a sorrir O sorriso foi pra mim Eu sou o cara E ver mais sorte do mundo Mas lá de quem perdeu Agora sou eu E vai enxergar o eu for louco E amanhã vai ter de feira de santana Bota a mãozinha pra cima e canta assim ó Quando você acordar E se perguntar Como foi A gente só saiu pra jantar Fui ficando É que a gente só saiu pra jantar Fui ficando A gente saiu Ficou pro café Fui ficando Não existe nada mais que me fascina E te vê enxergar E te vê enxergar Com a pele bronzinha ali na boca vermelha E esse sorrisão de orelha a orelha Vai me faltando ar Se esse sorriso foi pra mim Eu sou o cara que tem mais sorte no mundo Azar de quem perdeu, agora sou eu Vai queimar o meu fogo e ela vai ter de novo Quando você acordar e se perguntar como foi A gente só saiu pra jantar, foi ficando perto A gente só saiu pra jantar, foi ficando A gente caiu e ficou pro café Lado esquerdo, olha a vida e cantando comigo, vai! Vai dar o fim da manhã Quando você acordar e se perguntar como foi A gente só saiu pra jantar, foi ficando É que a gente só saiu pra jantar, foi ficando A gente só saiu e ficou pro café A gente só saiu pra jantar, foi ficando Você! Já faz um mês que não te vejo Não sei se você está bem Está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Uma foto sua com aquela roupa Parecia de votar em alguma coisa O estresse do sorriso deu pra perceber O que será que está votando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua natal O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua natal Vem buscar logo a sua natal Segura, segura, segura A mãozinha em cima assim, ó Falando em saudade Vocês! Vocês! Falando em saudade Vem buscar logo a sua natal O que falta em você sou eu O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua natal O que falta em você sou eu O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua natal Ai 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 Falando em saudade Vem buscar logo a sua verdade Falando em saudade Vem buscar logo a sua verdade Falando em saudade Vem buscar logo a sua verdade Eu duvido Juro que não é praga minha Mas não vai encontrar Alguém já me dando se quer e então vá Eu duvido Eu tenho pena quando perceba que foi Não posso até virar a mais Uma vontade e um momento Vai manter arrependimento Aí você vai lembrar de mim Aí você vai lembrar de mim Tá vendo? Você não me desculpa e tá aí sofrendo Eu procurava fora o que tinha aqui dentro De chuva sai lá e já vem No fundo dos meus olhos E me manda essa aventura cair em tentação Agora se entenda com superação Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Eu tenho pena quando perceba que foi Não posso até virar a mais Uma vontade e um momento Vai manter arrependimento Aí você vai lembrar de mim Aí você vai lembrar de mim Tá vendo? Você não me desculpa e tá aí sofrendo Eu procurava fora o que tinha aqui dentro De chuva sai lá e já vem No fundo dos meus olhos Bem feito Vem me manda essa aventura cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Bem feito Vem me manda essa aventura cair em tentação Agora se entenda com seu coração Vem me manda essa aventura cair em tentação Agora se entenda com seu coração Vem me manda essa aventura Cair em tentação Agora se entenda com seu coração Tá vendo? Pareci o seu jurador E agora estou sozinho outra vez De novo sempre sei, coração vazio Tô me enganando calma, solidário e frio Pra ser difícil de me apaixonar de novo No começo Antes em minha vida do que eu iludino Acreditar na manhã não faz mais sentido Vou continuando, sabe, tá, tá, tá Com você voltar Vamos lá já Vamos lá te falar nosso filho Nosso apartamento Pra dançar no anilado Nosso casamento Vamos lá te dar esse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De novo sempre sei, coração vazio Tô me enganando calma, solidário e frio Pra ser difícil de me apaixonar de novo E assim eu peço Antes em minha vida do que eu iludino Acreditar na manhã não faz mais sentido Não vou continuar, sabe, tá, 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 tá De novo sempre sei, coração vazio Tô me enganando calma, solidário e frio Até você Até você Até você Deixa eu ver a galera do fundo, a galera do fundo aqui, ó Até você Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver aí no fundo aí Galera do fundo, quero ver Tá, 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 prazer Zonra Zonra Faith Pode Amor tão bonito Segura, 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 vai você Naqueles A mãozinha em cima A meu ex Baixa a banda Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fô rico de amor Mas hoje estou tão só Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fô rico de amor Mas hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade A meu ex-amor A meu ex-amor Mas hoje estou sozinho Fô rico de amor Mas hoje estou tão só A rosa Mais um sucesso nosso pra vocês O nome da música é Não vamos Não vamos brigar por ela Ela diz que eu sou Segura, segura, segura Nesse mundo inteiro Quando está comigo Ela é só paixão Fala que você foi só A ilusão Assim, ó Pois ela me diz Que só é feliz Quando está comigo Que eu sou o manhã E você é só O simples amigo A gente perdeu E você e eu Vai cantar a vitória Não há ganhador Só há perdedor Nessa louca história Pela de Santana Canta a comida assim agora, vai! Segura, segura, segura A mãozinha em cima Mais uma vez Vai ficar bonito Nem eu, nem você Arrocha, arrocha, arrocha Ô, saudade Mas é saudade De feira de Santana, Bahia Pois ela me diz Que só é feliz Quando está comigo Tudo vai dar E você é só O simples amigo A gente perdeu Nem você, nem eu Vai cantar a vitória Não há ganhador Só há perdedor Nessa louca história Não, não vamos brigar Por ela Ninguém em torno dela E eu, nem você Não, não vamos brigar Ninguém em torno dela Nem eu, nem eu, nem você Não, não vamos brigar Por ela Ninguém em torno dela Ninguém em torno dela Nem eu, nem você Chamemos de claro Ninguém em torno dela Se vocês gostarem Podem gritar Sai do chão, meu povo Alô, senhora de Santana, Bahia Os homens tão bombo Hão O Jaminho do Feu do Bumbi e o Jaminho do Bumbi O Jaminho do Feu do Bumbi O Jaminho do Feu do Bumbi e o Jaminho do Bumbi O Jaminho do Feu do Bumbi e o Jaminho do Bumbi Eita, mano! Olha o arrocha! Mais com a bunda, o som do sorrinho Todo mundo tá esperando fazer o amor É sucesso, amor Um pouco mais da nessa, né? O chuvano tá gostando Porque é sensação Alô, feira de centena Sai do chão Mais com a bunda, o som do sorrinho 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 Todo mundo tá esperando fazer o amor É sucesso, amor Um pouco mais da nessa, né? O chuvano tá gostando Porque é sensação Alô, feira de centena Bahia, sai do chão Mais com a bunda, o som do sorrinho 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 Que não está cansado, bota a mãozinha pra cima As duas mãozinhas pra cima E balança assim, ó Balança assim, ó Fica bonito, ó Diz que pensa tanto em mim Que está querendo me ver Diz que está lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Pera de centena Jair Você quer e eu também Tô querendo Sai do chão, quem tá feliz Sai do chão, sai do chão, sai do chão Temos olhos escutam e você Terem doer Temos raiares me olhando e eu Terem doer Se não duvido não e não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta A sorte é nossa Temos sorrisos por aí você Terem do meu Temos raiares me olhando e eu Terem do seu Não duvido não e não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Terem do chão, sai 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 do chão, Olha, sai do chão, sai do chão, quero ver! Tentos sorrisos por aí, você querendo meu Tentos olhares de ódio, eu querendo o seu Não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa parte, mas hoje é nossa Tentos sorrisos por aí, você querendo meu Tentos olhares de ódio, eu querendo o seu Não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa parte, mas hoje é nossa A sorte é nossa As mulheres solteiras com a mãozinha pra cima se balançando Deixa ela sair E eu tô com você Se aconteceu com você Foi porque eu estava ausente Deixa ela sair Agora eu vou ficar Se você me acertar Vem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Que eu tô com você Aconteceu com você Aconteceu com a gente Foi porque eu estava ausente Aconteceu com a gente Foi porque eu estava ausente Nunca mais eu volto lá Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Faz e você Fã Curbio Perdoa o Amor Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro Beijo! Valeu! Aleiro! Ronaldo Cabeladeiro Lá do Ibuí, Salvador! Bum! Bum! Bebeu! Cícero! Quantas vezes eu tentei Já ganhei, levantei É o que você quer Até te ver Não precisa gritar Você vem me salvar Você sente Vou chorar Parece você deste mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano Ou se é um anjo Exager é falar de você Faço o meu tempo te admirando Só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo Exager é ouvir de você Eu não sei se te mereço tanto Só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo 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 Na verdade Pensando em nós dois Fiz uma minha Esvoltei do tempo Quando percebi que já foi Feio arrependimento Se não fosse total pra gente voltar Cheio de orgulho eu confesso Queria falar Eu queria somente uma noite Contigo outra vez E te dar o amor Que eu nunca te ver Sou 4 da manhã Fechando outra boca Pra esquecer a chuva Vejo em outros braços Que danças Buscando aquele amor Que era seu e meu Morrendo de saudade Do nosso passado Agora o meu presente Sem você do lado E quando sei de casa Bate o desveio Porque na minha cama Ainda tem seu jeito Oh, saudade Oh, teu medo Vim nunca mais ver O seu medo Oh, saudade Oh, teu medo Vim nunca mais ter O seu medo Uh, 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 uh Se não fosse total pra gente voltar Chegando eu confesso Que iria velar Eu queria somente uma noite Contigo outra vez E te dar um amor quando eu me vejo São quatro da manhã Beijendo outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros frases que não são seis Buscando aquele amor que eu não sei me ter Morrendo de saudade do nosso passado Come o presente, sigo o seu brilhado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro São quatro da manhã Beijendo outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros frases que não são seis Buscando aquele amor que eu não sei me ter Morrendo de saudade do nosso passado Come o presente, sigo o seu brilhado Quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oh, saudade, oh, teu medo E nunca mais ter o seu medo Oh, saudade, oh, teu medo E nunca mais ter o seu medo Oh, saudade, oh, teu medo E nunca mais ter o seu medo Oh, saudade, oh, teu medo E nunca mais ter o seu beijo A galera da frente, do fundo, do velho, camarote Com a mãozinha pra cima cantando bem alto Vai! Oh! 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 Felicidade, telefone, só escute sempre Seu endereço, sua padrão, em frente ali até a matriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou, vai passar Vai dizer a meus amigos, calma que eu não vou virar Já virei A mãozinha pra cima balançando assim, ó E o que eu serei É que vou aqui pra frente Será essa cidade, nosso telefone Do endereço, nosso apartamento Na aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando Já virar E aí O que eu vou O que eu vou Tchau gente, até a próxima Você meu pessoal Vem com Deus Tchau gente, fique mudando, fique mudando Tchau gente, até a próxima Graças a Deus, meu bem-vindo, Silvano Sérgio E férias de Santana, Bahia A todos os turistas, obrigado pela presença Galera de Salvador, alô pessoal de Alacajú Sérgio, beijo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais Obrigado, obrigado minha Bahia Obrigado Férias de Santana Fiquem com Deus, tchau Tchau Fui, tchau Fui, tchau Fui, tchau Fui, tchau Fui, tchau